Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. A dívida do Governo Federal recuou em janeiro. O motivo foi o grande volume de resgates de títulos públicos. Os números foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional. A dívida pública federal caiu quase 2% em janeiro na comparação com dezembro do ano passado e ficou em 3 trilhões e 53 bilhões de reais. Contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo, ela é a soma das dívidas interna e externa do país. Para 2017, o Tesouro Nacional manteve a previsão anterior. A estimativa é que a dívida pública federal encerre o ano num patamar entre 3 trilhões e 450 bilhões de reais e 3 trilhões e 650 bilhões de reais. Estamos distante desse intervalo indicativo porque temos 11 meses à frente. Então, conforme façamos emissões líquidas na maior parte dos meses subsequentes e tenhamos apropriação de juros, a expectativa é encerrar 2017 dentro deste intervalo. Para conter a trajetória de crescimento da dívida pública, o governo federal tem adotado medidas de curto, médio e longo prazos, como a emenda à Constituição, que estabeleceu um teto para os gastos públicos, e a proposta de reforma da Previdência. O relatório divulgado hoje revelou também que o número de cidadãos que se cadastraram para investimentos em títulos públicos do Tesouro Direto foi recorde para um único mês e atingiu o maior nível já registrado. O número total de investidores que temos hoje no programa do Tesouro Direto se aproxima de 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 198 mil e 803 investidores estão cadastrados no programa do Tesouro Direto. Esse crescimento foi de 84% em 12 meses. A partir de hoje, quem quer comprar a casa própria usando o FGTS, já conta com um novo limite de valor para o imóvel. Quem vai explicar isso ao vivo para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde. Olha, Roberto, esse novo valor limite do imóvel passa a ser de 1 milhão e meio de reais. Isso para todas as capitais do Brasil, mas atenção, só para o ano de 2017. A partir do ano que vem, voltam os valores que eram praticados pela Caixa Econômica Federal até esta decisão do Conselho Monetário Nacional da semana passada. As construtoras, o setor de construção civil e o setor das incorporadoras imobiliárias vinham fazendo essa reivindicação junto ao governo federal desde o ano passado. Isso porque tanto o setor quanto o outro possui um estoque de moradias já construídas no país. E com essa decisão, acredita que poderá desafogar os estoques no decorrer de 2017. Agora, para as pessoas utilizarem os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para a compra desses imóveis pelo Sistema Financeiro de Habitação, que é uma das modalidades operacionalizadas pela Caixa Econômica Federal, precisam ter contas ativas junto ao FGTS há pelo menos três anos. Não podem comprar um imóvel no estado onde já possuem um imóvel em seu nome. E também essas pessoas vão poder financiar com recursos do FGTS até 80% do valor do imóvel, no caso, um milhão e meio de reais, que é o teto a partir dessa decisão do Conselho Monetário Nacional. Os outros 20%, a pessoa ou vai ter de ter guardado na poupança, em algum investimento, ou fazer um financiamento no mercado. Mas é uma boa notícia, tanto para o setor da construção civil, das incorporadoras imobiliárias e também para aquelas pessoas que desejam ter o sonho da casa própria realizado. Não é mesmo isso, Roberto? Com certeza. Uma ótima notícia, Paulo. Obrigado pelas informações. O presidente Michel Temer lançou hoje em São Paulo um plano para impulsionar o agronegócio no estado. Na cerimônia, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que praticamente todo o saldo da balança comercial vem da agricultura, que respeita o meio ambiente e as regras trabalhistas. Nesses últimos anos, o Brasil cresceu muito e ocupou um espaço a ponto de dizer que todo o saldo da balança comercial que temos hoje vem da agricultura. São mais de 75 bilhões de dólares que a agricultura traz para o país. E é uma agricultura responsável, é uma agricultura que não tem medo, não tem receio, não tem qualquer dificuldade de fazer qualquer debate e embate fora do Brasil, com quem quer que seja, com qualquer país, com qualquer entidade, de mostrar que a agricultura brasileira é uma agricultura sustentável, é uma agricultura que respeita o meio ambiente, é uma agricultura que respeita as regras trabalhistas, é uma agricultura que tenta fazer o que tem de melhor no mundo. Já o presidente Temer lembrou a importância do agronegócio para a economia brasileira. O agro mais é para desburocratizar, é para inserir as federações de agricultura, os estados nessa tarefa, mas o mais aí tem um significado aditivo, não é? É um mais que a agricultura faz pela economia brasileira. Não há dúvida quando nós dizemos, olha aqui, nós estamos hoje em menos de nove meses, nós conseguimos reduzir sensivelmente a inflação, que era de 10,70, hoje em janeiro está em 35. Quando nós dizemos, olha, nós estamos reduzindo os juros no país, tudo isso deriva da força da economia, mas a força motriz da economia é precisamente o agronegócio, a agricultura, a agricultura em geral. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em cinco municípios de Minas Gerais e Espírito Santo por causa do elevado número de casos de febre amarela. A medida permite que as prefeituras solicitem apoio emergencial para socorro e assistência à população. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, surtos e epidemias de doenças infecciosas virais são considerados desastres naturais. Nos próximos seis meses, a Força Nacional vai atuar no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e em Sergipe. Quem tem as informações é a repórter Mara Kenup. Os militares vão fazer operações conjuntas com as polícias federal, rodoviária federal e estaduais. Essas medidas estão previstas no Plano Nacional de Segurança Pública. Em Natal e Porto Alegre, a Força Nacional vai aproveitar as equipes que já estão por lá para fazer barreiras e patrulhas nas vias urbanas. Em Aracaju, as ações ainda estão em fase de planejamento, mas além das ações ostensivas, os militares vão dar apoio nas investigações de crimes. Ainda nos próximos dias, mais equipes devem chegar aos três estados. Vão ser cerca de 350 novos integrantes que se preparam fazendo cursos de capacitação para reforço nas operações nesses três estados. Mara Kenup, de Brasília. Nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Música 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 Música